Música 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 Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 Jesus, 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 thank you Jesus, thank you Jesus. Oligoscomo, 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 Papa. Oligoscomo, 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 Papa. Jesus Cristo vem, vem, oh, vem Jesus vem, oh, vem, oh, vem Lá é noite e dá vem, vem, oh, vem Jesus Cristo vem, oh, vem Senhor vem, vem, oh, vem Lá é noite e dá vem, oh, vem Deus Cristo vem, oh, vem Lá é noite e dá vem Jesus vem, oh, vem Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus. Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 a contrário, aleluia, aleluia, toda a grande igreja que Jesus tinha deixado lá-bas, porque o que eles estão tentando fazer é uma cérémonia, aleluia, cérémonia, eles estão tentando dançar, você vai se levantar lá-bas para olhar o habillamento, como eles fazem, os outros viram para buscar as mulheres, os outros viram para buscar a fornication, a dotaire, porque a bíblia diz que quando você está tentando olhar essas mulheres e esses garçons, como eles estão 発達, vai ficar em 2017, em inglês de serg화, se eliminationou, se Fácil as lhe saides de questa, né para visualizará o Morditud como a espot oc船 Aleluia, obviamente esta se referta a fazer isso Ele disse a specificamente, a lo que tem aqui Acho que sim como a fechado a nosus cetteže Aleluia, você deixa déjà cometer uma dor Porque bunu sente, porque olha pra dizer, Affairs Você pensa sobre o sexo, você teve que jáhuarih還有 Ela foi aceita lubrata éluia a ele de sangra sem brancar de fé mas por os enfants de dios de serdito é fos couveu-mêmes bien habillé pouco set de 20 mois c'est pour m'adorer c'est me glorifier et il a dit ou deux ou trois personnes il est cela bat que moi même dissous n'est pas dans le motitude c'est seulement si c'est un ou des personnes qui sont rassent pour les dons esprit dans la vérité dans la santité pour chercher le seigneur le seigneur il est là-bas après de glorifier lui même les anges descendent là-bas pour venir glorifier eux-mêmes alléluia so that's why that all those places you will see do what you food there is demons but where two or three gather in the holiness and righteousness are bringing themselves out to seek the Lord and call upon the Lord he said angels we come down there and dwell with them him we come and fellowship with them alléluia thank you jesus so we are lifting up our voice to bring him down to call upon him to invoke him again which rock of ages getting clear for us to enter alléluia bring us out from cage and prison and put us in his own secret place alléluia il nous fait sortir dans la prison il nous met dans son place secrète alléluia rocher et tanner on livre on livre c c'était 49 alléluia 49 rock of ages alléluia and de toi rock of age c'est de suite et c'est de ce Amém. 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 E quando ele faz isso, não é para te deixar para ir fazer um portão. Não é para te deixar para começar a promener e fazer como o mundo. Quando ele traz o seu sangue para o prision, não é para você para fazer o mundo. Ele diz que você e eu em que rock que é Jesus fez. Então, nós vamos a pedir, nós vamos a pedir a Deus, Senhor, as você está trazendo me do prision, me hide em você. Você me presta e manda o Senhor, quando você tem o meu prision, você não tem o prision. Quando você me faz sozinhos em prision, faça-me acer em você, Senhor Jesus Cristo. Eu vou me acercer em você até a fim de minha vida, Senhor Jesus Cristo. Help me, Senhor. Quando você me acerque da essa prisão, quando você me acerque da minha alma do que essa prisão, quando você me acerque do que esa prisão, de me世u, Senhor Jesus Cristo. Quando você me faz sozinhos da sua prisão, que você saiba que me acerque em você, Ah, Rocher Éterner, jie cache em ti. À partir de agora, a partir de hoje, て o espír gitu, je cache em ti. Je cache em ti. Mon âme, minha vida, meu ministério, meu apel, minha família, meus filhos, todo o que me concerne, meu foyer, meu marido, meu futuro, que tudo cache em ti. Que tudo cache em ti. Que tudo cache em ti. Everything concerning me, my life, my children, my family, my marriage, my home, my household, my ministry, my calling, my destiny, my star. Let it hide in you, Lord Jesus. Let my soul hide in you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. We give you all glory, Lord Jesus. We give you all the honor. We give you all glory, Lord Jesus. We give you all glory, Lord Jesus. We give you all glory, Lord Jesus. E Jesus em Jehovah, O��ana E Jesus em Jehovah, O bilangá E Jesus em Jehovah, O trilha E Jesus em Jehovah E Jesus em Jehovah, Oyang Osana, Osana, Osana. 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 Amém. 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 — Ségévile Voici — Ségévile — Ségévile — Leur — Il est — Leur — Leur — Leur — Leur Amém. 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 Sous-titrage MFP. Se maître, il est puissant que Se maître, se maître, se maître Il est puissant que Se maître, se maître Se maître, il est puissant Dieu Seigneur, viens ralimer Le feu que tu as mis en moi Toi, Seigneur, peux m'éclairer Viens, Seigneur, ouvris les yeux Manifeste ta présence Et prends-moi de ta puissance Reveille-moi de ta liberté Tu prends-moi par ta bonté Manifeste ta présence Et prends-moi de ta puissance Reveille-moi de ta sainte paix Tu prends-moi de ta sainte paix Seigneur Tu prends-moi de ta sainte paix Le feu que tu as mis en moi Tu prends-moi de ta sainte paix Le feu que tu as mis en moi Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Amém. 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 Se no trabalho, se no tempo que você está conduzindo, você tem que chante e glorificar o Deus. Quando estamos na combinação, quando há uma combinação, porque o Senhor diz, ele diz, ele chasse mil, ele chasse mil. Então, isso significa que há força, há força. Quando estamos em 2 ou 3 ou 4, na combinação, ele diz também, se 2 ou 3 pessoas podem tocar algo sobre a terra, e diz, ele diz, tudo isso é estabilizado, ele não diz 1, ele diz 2 ou 3 pessoas. Deus, ele reconhece, ele reconhece a força, então, quando 2 ou 3, eles são assemblados. É por isso que se um demônio, se você combate e você bat, você detrui um demônio, ele vai voltar a ir procurar um demônio para lhe sustentir, para lhe reforcer, para virar nessa guerra. Mas isso me faz mal, des vezes, quando nós somos do Senhor, nós louemos o Senhor como nós estamos nos sentidos forcados. Tudo isso que nós estamos nos sentidos para lhe reforcer, um dia, isso vai terminar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, isso que está passando no caminho espiritual. Éluia. É o tempo de louer o Senhor é o tempo de ouvir o coração. Tu regardes os céus. Tu concentras com os céus. Tu n'es pas o tempo de qualquer coisa. Tu n'es pas o tempo de qualquer coisa. Eu nunca, desde o filho, eu conheço. Desde o filho. Quando eu venho da igreja, eu venho da igreja, eu venho da igreja. Quando eu venho da igreja com Deus, s'il vous plaça, n'importe qui que tu souhaites. Se você quiser me dirigir, eu vou... Quando eu venho da igreja, eu vou... Eu não vou te chamar de position, porque é o tempo de concentrar com o Criador, que é o que me amende do mundo lá. Aleluia. Tu vas dans la discothèque. Quando eles estão tentando dançar lá-bas, não há o dirigimento. Não há o tempo de concentrar sobre essa música. Eles estão tentando dançar, eles estão tentando transpir. As pessoas louem o diabo, eles transpirem. Tu as loué o Senhor, não há um P que saiu do teu coração. Não há um transpir. Às vezes, você fala que ele faz choque, ele faz choque, ele faz choque. É o Senhor que você loue como isso. Aleluia. Quando você loue o Criador, você deve viver. Todo o músculo do teu coração deve marchar. É por isso que, no louange, ele faz choque, ele faz choque, ele faz choque, ele faz choque. E ele faz choque, ele faz choque, ele faz choque, ele faz choque, ele faz choque. Ele faz choque, ele faz choque, ele faz choque, ele faz choque. Porque o corpo é aberto. E eles estão tentando trabalhar sobre essa vida completa. Imediato. Aleluia. Então, é. Você tem que aprender como sabe Deus. Deus disse isso há há várias anos. Ele faz choque, ele faz choque. Ele faz choque, ele faz choque. Ele faz choque, ele faz choque. Aleluia. Então, não é tudo o tempo, tudo o tempo, a boa coisa não resta muito tempo. D'autant que ele discutei com seus discípulos, eles estão tentando fazer qualquer coisa. Quando os farisei, eles estão vindo e perguntando, porquê os discípulos de jovens, eles estão sempre em jovens, os discípulos, eles mancham, eles mancham o tempo, eles dizem, poupa, 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 eles estão tentando fazer ainda com eles. Eles estão tentando comer, continuem, eles estão tentando, eles estão tentando comer por 24 horas todos os dias, e liga seus poupes e poupes. Não tem problema. Quando o mestre vai ser levado, quando o mestre vai partir, ele vai saber que há o demônio, há Satan. Ele vai saber. E, realmente, quando o mestre vai partir, quando o mestre vai partir, o mestre vai ser levado por eles, ninguém nos ensinou, como a pedido e poupa, como a cantar, como a cantado e poupa, como a cantado e poupa, a pedido, não tem alguém que lhe aprende isso. Então, eu vou dizer, que eu conheço e que é na Bíblia, e que é ele que vai continuar a viver como ele vai, um dia vai virar, não vai continuar como assim, um dia, Jesus Cristo vai terminar tudo. Aleluia. Vamos ver o que é a verdadeira e o que é o mensagem que Deus nos entrega nos Jesus Cristo. Vamos mudar. Nós estamos dando a deslizamento. Deslizamento meu nome. Fai meu nome sair da prisão. Neste onde que é a tua nome. Se a tua nome é capturada, que tu não vai louer o Senhor, tu dois te livrar, tu dois sair da prisão. Aleluia. Quando a deslizamento, eu te dou a minha alma, traz minha alma à tua presa. Talvez sua alma tenha capturada, que você não vai precisar de Deus. Que a presença de Deus nunca vai ser em sua mão. É uma prisão. Você precisa de cá para Deus e come out of it. Break that prisão. Meu nome, eu vou servir o Senhor. Eu vou servir o Senhor. Meu nome, eu vou precisar de Deus. Meu nome, eu vou servir o Senhor. Meu nome, eu vou servir a new song unto o Senhor. Quando David said, quando eu hear que é a hora de ir ao Senhor, eu vou ver. Joy came into meu coração. Joy was so much joyful. Aleluia. David, ele disse, quando ele attend que é a a maison de Deus, ele disse, Jesus donna a joia. Jesus donna a joia. Isso é a l'âme que ele já libera da captividade. Ele disse, quando ele attend que é a a maison de Deus, a joia é já rempli. Antes de começar, ele já donna a joia. Então, ele diz que quando ele entra lá-bas, a joia, é o tempo que ele vai começar a chanter a joia, a joia de Jesus, Jesus é bom. Como você vai chanter a joia, a joia de Jesus? Ele diz que ele está na joia. Aleluia. How can you sing happy, 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 happy is the Lord, Jesus is good. When your soul is in prison, that's why in this deliverance, you must cry to the Lord. There is people that their soul is in the prison. That prison is what? You will never serve God. You will never sing to the God. You will never sing a new song. You will never sing God. Whenever you hear that it is the house of God, you will be sad. There is some soul, there are some people that are like that. There are some people like that. That the Lord is in prison. That prison is what? You will never sing the good song for the Lord. When the people are trying to sing, you will have to do other things. When the people are trying to dance, you will have to do other things. You will never be correct. There are some people who are like that. You will never sing to the Lord. In this deliverance, make my heart out of this cage. I will never serve you. I will never glorify you. Give us a hand to Jesus Christ. Give us a deliverance. Give us a deliverance. We don't have to live with it. We don't have to live with it. Give us a deliverance. Give us a deliverance. Give us a deliverance. Give us a deliverance. Obrigado.